Minerada, você sabia que as descargas elétricas podem acontecer mesmo sem a chuva? É certo desligar os equipamentos das tomadas? Nesta reportagem eu vou te mostrar como cuidar do seu eletrodoméstico e evitar que ele se queime durante uma descarga elétrica. Quer ver? Vem comigo Minas Gerais, põe na tela aí diretora. O tempo fecha e com a tempestade vem a chuva forte e também os raios. É nessa hora que muita gente tem a mesma ideia para evitar que aparelhos como computador e televisão sejam danificados. Eu desligo a televisão, desligo o DVD. Eu retiro todos da tomada. Eu tiro da tomada e eu tenho uma régua que tem um fuzil. Desconectar os aparelhos elétricos da tomada de energia é apenas a mais famosa das precauções. Existem ainda vários outros procedimentos que devem ser adotados para prevenir o risco de acidente dentro de casa. Além do para-raio, muito conhecido e obrigatório em prédios com mais de quatro andares, o professor João Carlos Lima, especialista em instalações elétrica, recomenda também o uso do DPS. O dispositivo de proteção contra surto é esse aparelho que pode ser instalado no quadro de chaves. Aqui, ele protege toda a residência. Na realidade, o surto é um descontrole no nível de tensão elétrica. E esse descontrole pode provocar uma tensão de valor muito alta, vamos dizer assim, uma voltagem muito alta. E isso consegue fazer com que a corrente elétrica penetre dentro da casa, passando pelos dispositivos de desligamento. Consequentemente, queimando o aparelho sensível. Este outro tipo é conhecido como DPS local. Ele deve ser conectado direto na tomada de energia. Existem também versões adaptadas para cabo de TV por assinatura e para telefone. Este último evita a surpresa de um choque elétrico, que pode acontecer durante uma conversa. Muitas vezes ele está em casa, não está ameaçando tempestade, de repente o tempo muda e ele está fora. E nesse caso ele pode ter a perda dos seus aparelhos, uma vez que ele não desconectou eles da tomada. Outro alerta importante vai para quem enfrenta um temporal fora de casa. Por exemplo, na praia, quando a pessoa perceber que o tempo está mudando para nuvens pesadas, aquelas nuvens escuras, deve imediatamente sair do local, porque existe alto risco de ocorrer uma descarga atmosférica e provocar choque em várias pessoas. E se você acha que não precisa se preocupar com tempestades, porque não estamos em época de chuva, você está enganado. O estudo desta pesquisadora mostra o contrário. Quando a análise de dados diários de precipitação, ou seja, chuvas acumuladas em 24 horas, nós não conseguimos perceber uma tendência tão nítida de aumento desses eventos, embora ela possa ser notada nos dados. Porém, quando analisado dados de duração inferior a 24 horas, como chuvas de 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, aí sim a tendência é bastante notória. Elas têm a tendência no aumento da frequência e também no quantitativo dessas chuvas de curta duração. É o Alterosa Alerta mostrando para vocês todos os cuidados que precisam ter quando esse assunto é energia, descarga elétrica, chuva, enfim. Eu estou preocupado. Pense num caboclo que é apaixonado nesse tal de Minas Gerais. Como diria Roberto Carlos, esse cara sou eu. Tchau. Tchau.